Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da UniBTC e o assunto do vídeo de hoje é o Bitcoin Cash. Será que ele é uma cópia do Bitcoin? E qual o seu propósito? Ser um meio de pagamento ou uma reserva de valor? Mas antes da gente conversar sobre ele, aproveita e já te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O Bitcoin Cash é um fork do Bitcoin e a sua história é usada como uma grande prova da descentralização da rede do Bitcoin. Lá por meados de 2016, 2017, a demanda por Bitcoin estava crescendo muito e o problema da escalabilidade estava se tornando cada vez mais evidente. Então, com a demanda do Bitcoin aumentando bastante, as taxas dispararam e se iniciou uma grande discussão entre os mineradores, as exchanges e os desenvolvedores. O debate principal entre eles era para encontrar uma solução para o problema da escalabilidade. Então, diante desse problema, foi proposto duas soluções. A primeira seria aumentar o tamanho do bloco e a segunda melhorar a qualidade das transações. Sendo que essas duas propostas tinham um mesmo fim, que era propor uma escalabilidade maior para o ecossistema. De um lado, estavam aqueles que apoiavam o crescimento do bloco e os seus principais partidários eram Roger Ver e a Bitman. A Bitman é a maior empresa fabricante de máquinas de mineração para o Bitcoin e o Bitcoin Cash. E Roger Ver, um dos maiores investidores do Bitcoin, conhecido como Bitcoin Deezus, pois ele distribuía satoshis para as pessoas para que elas adotassem o Bitcoin como criptomoeda. Bom, e a proposta deles então era aumentar o tamanho do bloco para solucionar o problema da escalabilidade. E do outro lado, nós tínhamos aqueles que defendiam a otimização da rede sem a necessidade de aumentar o tamanho do bloco. Mas, já que eles não chegavam a nenhum acordo, em agosto de 2017 foi feito um hard fork do Bitcoin com a atualização do software gerando o Bitcoin Cash. Portanto, atualmente o Bitcoin teve um aumento de bloco. Ele iniciou com 1 megabyte e passou para 8 megabytes e, a partir de novembro de 2020, está em torno de 32 megabytes. E tanto o Bitcoin quanto o Bitcoin Cash possuem as mesmas características em relação à escassez, que é de 21 milhões de unidades, mas eles divergem em relação a um método de descentralização da rede. Portanto, o Bitcoin Cash é uma das criptomoedas mais utilizadas como meio de pagamento no nosso dia a dia. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre o Bitcoin Cash e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!